Ó gente, um Fusca diferente que eu nunca tinha visto. Hoje é 15 de setembro de 2014, segunda-feira, agora é 10h33. Eu ia fazer uma matéria e no caminho encontrei esse Fusca diferente, não é de Gojará-Mirim. E bati umas fotos, tô filmando ele. E realmente deve ser de fora, não é uma cidadezinha de... Tô tentando ler. Eu tô em Gojará-Mirim, a cidade que nós estamos aqui é Gojará-Mirim. Deve ser daqueles viajantes, né? Ele é todo modificado. Vou ultrapassar ele já já pra mostrar ele melhor. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.